E aí, meus amigos, vamos comentar sobre algumas coisas que estão caindo, né? Primeiramente, o Biden, por força de expressão, né? E o WhatsApp e o Instagram, né? No dia de hoje. O que aconteceu? O presidente Joe Biden chamou Vladimir Putin de assassino. Qual que foi a resposta do líder russo? Que as pessoas tendem a projetar aquilo que elas são nas outras. E desejou uma boa saúde para Joe Biden. Rolou alguns vídeos hoje que eu não vou colocar nesse vídeo, mas na minha live de domingo, na resumo da semana, eu vou colocar o Biden subindo lá, porque o avião oficial dos Estados Unidos, né? Air Force One, acho que é esse, né? Ele caindo mais que bêbado saindo da, sei lá, do boteco às 5 da manhã, né? Caía, subia, caía, subia, caía, subia, caía, né? E, no dia de hoje, né? Eu percebi que o WhatsApp bugou, né? Na verdade, eu não uso tanto o WhatsApp. Eu converso com algumas pessoas no WhatsApp, né? Mas, assim, a maioria dos meus grupos que eu interajo estão no Telegram. Assim, o Telegram tem muito mais vantagens, mas ainda tem, claro, como todo mundo, ainda mantém sua conta no WhatsApp. Aí, eu converso com algumas pessoas no Telegram, ó, o WhatsApp de vocês caiu? Aí, eu fui olhar, fiz um teste, realmente, que o WhatsApp está fora do ar. Pelo menos agora, no momento da gravação desse vídeo, está fora do ar. E o Instagram também, né? Que são redes que pertencem ao Facebook, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer uma coisa pra vocês. Vem pro Telegram. Assim, eu tô pretendo fazer um vídeo tutorialzinho muito interessante pra quem me segue no YouTube, principalmente, e segue outras pessoas, a colocar uma paradinha de bote no YouTube. No Telegram de vocês, já tem como colocar em grupos que algumas pessoas estão, né? E quando, por exemplo, eu ou algum outro YouTuber que estão colocados, inseridos no canal nesse bote, assim que o vídeo entra no ar, o bote avisa quem tá nesse grupo. Ou seja, não tem aquele trabalhão que quem é influenciador, assim como eu, tem aquela coisa, mandar o vídeo pra meio mundo, manda pro WhatsApp, e o WhatsApp tem aquele limite chato de 5 pessoas por vez, encaminhamento, manda no Telegram, manda no Messenger, manda no Discord, você sabe que o YouTube, ele não entrega teu vídeo. Pra muitas pessoas, o YouTube não faz o trabalho de entregar seu vídeo. E esse bote, no Telegram, automático, eu não preciso fazer nada. O próprio bote manda meu vídeo, que pra quem tá nesse grupo e tem um bote colocado no grupo. Mas você tem como colocar como se fosse uma conversa privada no seu Telegram, e assim como se você colocar o meu canal nesse bote, você vai receber meus vídeos automaticamente, sem nem eu precisar ter o trabalho de mandar pra você, por exemplo. Entendeu? Então, é uma boa. O Telegram tem, por exemplo, a possibilidade de você escutar um áudio em velocidade 2. Por exemplo, tem aquela pessoa que sempre tem, nos grupos do WhatsApp sempre tem, ah, manda aquele caralhão de áudio, e manda um textão por áudio, ah, não sei o que, começa a conversar um monte de coisa, escuta em 2x. E você tem como continuar escutando, saindo da conversa. Você quer responder outra pessoa, e ainda tá reproduzindo o áudio da outra pessoa. No WhatsApp não tem isso, tá? Outra coisa interessante também, que os grupos cabem mais pessoas, ou seja, o WhatsApp, pra quem tem canal, tem coisa, ah, é grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, sabe? Chato. Tem como você colocar, por exemplo, no grupo A, só os moderadores, só o administrador pode conversar. tem aqueles que é só pro canal, pra ele mandar notificação, né? E você encaminha, por exemplo, o grupo do Olavo de Cavalho, do professor Olavo, é assim, ele só manda aquele negócio, só ele fala, e você pode encaminhar pra outras pessoas. Mostra da onde tá sendo encaminhada a mensagem, ou seja, pra você ter uma certa fonte. Outra coisa que também acho bastante interessante no Telegram, tem como você ocultar teu número, no WhatsApp você tem que ocultar teu número pra você cadastrar. Mas se você quiser privar teu número, porque o número é uma coisa bastante pessoal sua, né? Você tem como privar teu número. E uma coisa interessante que eu sempre reparei no WhatsApp, por exemplo, desde 2016, os números de celulares, pelo menos aqui, aqui no meu estado, na minha região, são nove números, né? Mas o WhatsApp ainda interpreta ali como oito. O Telegram não. No Telegram você tem os nove números, né? Pra quando aparece teu número, aparece outro número com o nove na frente, né? Se não me engano, o WhatsApp só com o DDD de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que aparecem os novos números, né? O WhatsApp ainda mantém os oito números, por exemplo, quando eu olho o meu contato do WhatsApp, tá lá, começando sem o nove, né? Então, eu recomendo que as pessoas deem uma chance pro Telegram, tá? Muitas pessoas não conhecem o Telegram, os grupos no Telegram eu acho mais interessantes, é bem melhor. Não sei o que aconteceu com o WhatsApp, porque ele caiu. Ah, e outra coisa também, tem como você salvar suas coisas no Telegram, você tem uma parada de como se fosse armazenamento ilimitado. Você pode colocar até arquivos de até um gig e meio, bicho. O que você tá esperando, vai pro Telegram, bicho. É muito melhor, vocês vão ver. Eu não sei se eu crio um grupo no Telegram, contra o Biden, tu sabe que o cara já tá gagado, sabe? Não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai seguir inteiro, né? Até o final do mandato dele, até o final de 2024, ainda vai ter reeleição, imagina esse cara durando até o final de 2028, né? Não sei, só Deus sabe, né? Mas, tudo indica aí que tá feio, ele cambaleando daquele jeito ali, o velho, ele tá, assim, já é um senhor de idade, também não ser filha da puta pra dizer, menosprezar a pessoa por ser idosa, né? Mas, enfim, ele, digamos, ele vai, já tem quase 80 anos, bicho. Já é um senhor de idade, se não me engano, é de 1942, o cara tá com quase 80 anos, bicho. Então, é complicado, assim, o chefe de estado, como o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, já tem as suas condições físicas limitadas pela sua própria idade, essa é a natureza, né? Todo mundo vai envelhecer, e eu quero envelhecer, eu quero ser velho, mesmo dia, né? Porque pra você chegar velho, quer dizer que você viveu muito, né? Alguns, assim, eu posso dizer que a idade ainda não molda o caráter, algumas pessoas continuam sendo idosas e não tem caráter. Por exemplo, o ex-presidente Lula é um homem já idoso, mas é um tremendo de um mau caráter, né? Mas é aquela coisa, é muito complicado um país mais poderoso, assim, um dos mais poderosos, ainda tem a China, tem a Rússia, mas a potência mais poderosa do Ocidente sendo comendada por um senhor que não tem mais capacidades físicas e eu acho que mentais pra comandar um país como os Estados Unidos, né? Um país que também tem essas dificuldades, a gente sabe disso, e a gente sabe que não é ele que governa, sei lá, dá essa impressão aí que não é ele que governa, bicho. Tem outra pessoa que governa o lugar dele, ele foge em entrevistas, você não vê ele dando entrevistas, você vai fazer o quê? O que você entende? Ele é uma figura, é um presidente figurativo, sabe? Então, tipo, houve todas essas manobras aí pra colocar esse cara no lugar do Trump, pra quê? Né? E você vê algumas medas acontecendo pelo mundo, né? Estilo democrata de ser. Mas, enfim, o vídeo é só isso aqui pra eu falar basicamente sobre a situação, né? Não sei se até a hora de subir o vídeo, eu acho que até voltou aqui o o WhatsApp tem a mania de sobrepor a tela, né? Tanto que eu vou fazer algum jogo, alguma coisa, sobre a acompanha a tela. Eu acho que o WhatsApp, ele já vai ter voltado até quando esse vídeo estiver no ano. Então, fico por aqui até o próximo vídeo.